A Alemanha vai limitar o número de participantes em festas, em espaços públicos e privados, dependendo da evolução do índice de infecções por covid-19. A medida é uma tentativa de lutar contra um novo surto da pandemia no país. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pela chanceler Angela Merkel. Merkel teve uma reunião com os chefes de governo dos 16 estados regionais que integram o país. Os surtos mais recentes foram frequentemente atribuídos a casamentos e outros eventos privados. Qualquer região onde as taxas de infecção alcancem 35 por 100 mil pessoas seria obrigada a impor um limite máximo de 50 pessoas em reuniões, em espaços públicos ou locais alugados. Se as taxas subirem para 50 por 100 mil pessoas, então apenas 25 pessoas serão permitidas em reuniões públicas. O governo ainda pediu que os cidadãos evitem sair da Alemanha durante as férias escolares, devido ao rápido aumento das taxas de infecção nos países vizinhos.